A parceria com o Instituto foi um momento bem histórico para a nossa empresa. Nos trouxe muita informação, trouxe muito aprendizado e agregou valor à nossa operação. A nossa empresa sempre focou em tecnologia. Somos uma indústria de computadores e servidores, somos indústrias de geradores de energia solar, também somos distribuidores dos principais players de tecnologia. Todo esse processo de venda, oferta, produto e comércio da nossa empresa é feito pelo site. Nesses últimos três anos, a gente acabou inaugurando o novo Aldo 2020, que veio substituir o Aldo 2000. E aí veio o Senai, com toda a sua bagagem, em tempo record, construímos um novo site. E acabamos, chamamos de site 4.0. Um dos principais serviços é essa calculadora solar. O consumidor também tem acesso à ferramenta, ele também consegue fazer uma avaliação do seu gerador solar. Mas o nosso cliente, revendedor e instalador, ele tem dentro da plataforma a calculadora onde ele faz os projetos. Ele desenvolve os projetos dentro dessa ferramenta e pode apresentar para as concessionárias. E essa calculadora foi feita também pelo Senai, que veio enobrecer ainda mais o nosso site. E hoje é uma das ferramentas mais usadas no setor fotovoltaico brasileiro, sem dúvida nenhuma. Para Aldo componentes, essa experiência do novo site seria impossível se não fosse a parceria do Senai.